Mundial, vambora, vamos para o segundo set, se apitou, começou, tá valendo, jogo definitivo, jogo derradeiro, o Beguinha já fala, eu estou aqui, eu vou para o Shark Attack e já garante o primeiro ponto, sacando o Beguinha, tem recepção de peito, olha o ataque veio batendo paralela, Beguinha ajeitou na lua, tentou o Shark Attack e o Giovani, a bola já havia passado, bate na rede e dificulta totalmente a defesa, dois pontos abrindo nesse começo, muito importante, muito importante a constância da dupla e o mental desse lado de cá, da equipe de branco, vem o levantamento de chapa do Giovani, Beguinha está afastado, ele voltou, conseguiu passar essa bola, nem ajeita, Amauri, fundo, meio, segurança total, Amauri vibra, vibra, comemora, conquista o primeiro da dupla, Amauri ele precisa, é isso que precisa fazer, é chamar o jogo, é diminuir a quadra para o Nen, deixar o espaço menor para o Nen defender e chamar o jogo, é a única alternativa que eles têm para poder equilibrar mais isso daí, e por outro lado o Beguinha e o Giovani não tem nada a ver com isso, eles estão jogando e vão para cima do Nen para poder ganhar o jogo e serem campeões. Gabriel, Milene Domingos e o Ender Ulira, Grêmio Puskas, foi a dupla lá do Open, na replay da Granja Viana. Crack do futebol nesse desafio, né? Aí pegou o Beguinha, Giovani, colocou ele para atacar, pulou, mandou pedrada, e assim foi cravada na areia, buscando ali o petróleo. Terceiro ponto da dupla, posicionado para o saque dessa vez, é o Giovani, fazendo aquele ritual antes do serviço, é o seguinte, aquele ritual que toda atleta faz, tirou a areia da bola, colocou lá no montinho, respirou, concentrou e sacou. Nem, pegou de peito, bola mais curta, conseguiu ajeitar na canhota, nem de cabeça, pegou de peito, de pé, bola com muito efeito, Beguinha, Amauri, Nen de segunda, acelerou, inteligente demais, que contra-ataque! Contra-ataque incrível, incrível do Nen, e ele sentindo dores, e mesmo assim jogando o fino do futebol, hein? É, nesse momento o grande adversário do Nen não é o Beguinha e o Giovani, sim as dores que ele está sentindo, né? Mas está levando bem, está sendo aí um guerreiro, e tem que ser aplaudido. Tem que ser aplaudido ali o Nen, e aí ele comete rede ou Amauri na hora do bloqueio. Múltiplo de seis, vira, vira, virou, primeiro vira no segundo sete. Levantada, foi um pouco fora da quadra, conseguiu passar o Amauri, sensacional. Giovani, paralela, pegou de canhota, que chapada, nem levantada, impecável, pingou para trás, sem defesa, Giovani deu aquela olhadinha, mapeou, no fundo, diagonal longa, no ângulo do futebol e lá no V. Grande ataque, ataque bonito de se ver, ataque longo, pescoço lá na diagonal longa, muito boa bola. Muito boa bola e pede tempo, hein? Pediu tempo, é o... Tempo técnico, um minutinho, instruções, de longevidade, sacou o Beguinha, bola para o alto. Amauri, nem, olha como sobe, veio deixar que abriu o compasso e voltou para o game. Levantada não foi legal, passou o Beguinha de graça, nem de coxa, Amauri vai acelerar, bola no monte, bola fora. Bola fora, desarbitragem, levantou a bandeira. E confirmado o ponto, vamos ver no replay. Confirmado, bola no monte. O Fui ainda está em cima, né, Granada? É, daqui é ruim de a gente ver nessa distância, o árbitro que teria que chegar ali, porque existe uma pequena, existe uma pequena confusão que o pessoal fala, né, que o morro quando está um pouco dentro da quadra, um pouco em cima da linha, se a bola pegar no morro é dentro, isso não é uma verdade. Em caso de dúvida, aí é marcado dentro. Agora, se não houver dúvida, se chegar lá e ver que a marca está totalmente fora, aí não tem dúvida. Agora, se tiver dúvida, é marcado o ponto. Eu não sei o que o árbitro vai definir ali, mas acho que ele deu ponto. E aí o técnico vai lá, ó, o técnico vem, um ataque do Nen, e aí a galera vai à loucura, né. Aí o Nen ataca, consegue o ponto, é o terceiro. É, lembrando que quem marcou essa bola fora foi o juiz de linha, né. Então, o juiz lá de cima, o juiz guarda principal, ele acreditou, confiou no seu árbitro de linha e deu bola fora. Pegou de peito o Giovani e levantou. Vem Giovani, defesaça do Nen de Estilena, Maurício esticou todo, não volta mais. Foi fora da quadra, tentou buscar, olha o Maurício até chegou na bola, mas mandou lá para o outro lado. Não conseguindo passar, 7x3, uma vantagem mais larga. 7 para Beguinha e Giovani, 3 de Amaury, Nen. Fez o saque de recepção de peito do Nen. Amaury levanta de peito do Nen, não tá aqui no fundo, no meio tem defesa do Giovani, vai lá no fundo, Beguinha. Tranquilo, nossa, que levantaram, a voo da Águia. Amaury mandou de primeira, a bola vai para fora. O voo da Águia, acerteiro. Virou uma Águia ali o Giovani. É, o Gabi, realmente temos que deixar bem claro aqui também, né, que independente da contusão do Nen ou não, é um mérito total do, se continuar esse resultado e Beguinha e Giovani forem campeões, realmente é mérito total. Isso não vai, não vai, essa contusão do Nen não vai apagar em nada, né, na campanha do Beguinha e Giovani. Porque realmente estão sendo perfeitos nesses três dias aqui. É uma campanha maravilhosa desde sexta-feira. Até então invictos no campeonato. Até mesmo em setes, né, ganharam de dois a zero. O Paraná e o Vitinho, ó. Beguinha balança aqui, ó, lá, caindo, pingo de meio, aí se esticou todo o Nen. Aí sentiu as dores, ali tá caído o Nen nesse momento do jogo. Aí sendo guerreiro demais o Nen, querendo ficar no espetáculo. Exatamente, pode ser que se fosse outro já teria desistido, mas o Nen tá levando até o final, até em consideração o espetáculo mesmo. E aí o Nen de peito ao Mauri, juntamente com a rede, só na bola, subiu bem o Nen. Beguinha defende, Beguinha, no ataque paralelo marcado. Mas o Nen cai na areia. Uma excelência que a gente já conhecia do Open, mas o Giovani, ele, ele tá muito, ele tá praticamente perfeito aí nos jogos, né. Tá difícil aí eleger um, como você falou, mas eu votaria no Giovani, talvez, não sei. Mas o Beguinha também é um craque, hein. É, eu concordo com você, também acho que o Giovani tá sobrando aqui. E o Amauri bloqueia, o Amauri bloqueia! E a galera grita, a galera aplaude! O pessoal aqui da arena que estava sentado se levantou, vibrou, gritou. E até agora, ovacionado ao Amauri, após um bloqueio sensacional de Shark. Paredão total, paredão total. Vamos ver quem vem pro saque. É a finalíssima, é a grande final, vale o título, vale o título do Open. Sacou o Ney, pra cima do Beguinha. Levantou o Giovani de peito, o Beguinha tem defesa do Amauri, o Ney correu, correu, salvou o Ney! Salvou o Ney, que bola! Amauri no fundo, meio! Que bola! É, rapaz, temos o jogo, vai salvando. Olha a torcida aí, a torcida em peso, pra cima do Amauri, Ney. 6x10, 6x10. Vai de coração, Ney. Vai na raça, sacou? Pra cima do Beguinha, Giovani. Amauri tentou bloqueio, o Beguinha tirou, o Beguinha tirou. Beguinha é demais no Charque. Vamos até 18 pontos. 11x6, 11x6, segundo 7. 11 de Beguinha e Giovani, 6 de Amauri, Ney. É a decisão! É, agora é superação, né? Faltam poucos pontos aí, superação, já estava de superação o Ney, mas agora, esse finalzinho aí. Vamos ver, tentou o Ganso e conseguiu! Tentou o Ganso e conseguiu o Amauri! Guerreiro é na superação. Amauri joga muito, Amauri é um dos craques da atualidade. Campeão mundial, né? E está mostrando isso nesse jogo. Está realmente jogando muito. Já jogou no início do ano, jogou Liga Paulista, foi jogando muito bem, terminou o ano jogando muito bem e continua muito bem em 2024. Levanta de peito, Beguinha e Giovani. O futebol do ano chegou, ele é um dos responsáveis também. Exatamente. Está aí. 12º ponto, Beguinha e Giovani com 4 pontos à frente. Bom período de tempo para fazer o ponto. Amauri, nem ajeita. Amauri, pingou! Pegou! Pegou de charque! Pingo de charque sensacional da Amauri. Temos o jogo, cai para 3. Recepção de peito. Vem, Beguinha de segundo, acelerou e mandou no vazio. Mandou no vazio. É, combinaram aí alguma coisa que não deu certo, talvez o Amauri entrar e o Ney lá nas costas dele. O Beguinha percebeu e atacou na paralela aqui, grande bola do Beguinha. Excelente bola. Há 5 pontos do título, Beguinha e Giovani. Mais próximos do título, conquistaram já o primeiro set, estamos no segundo. Jogão de futebol, hein? Já faz o saque. Recepção da Amauri, ele deu aquela olhada. Amauri, charque, ataque, Beguinha, bate no Giovani, bate na rede e correu. O Beguinha não conseguiu. É, Amauri está chamando o jogo para ele, realmente está pegando todos os saques. Só que agora que é o problema, na hora de defender, a quadra está ficando muito grande para o Amauri, porque o Ney não está conseguindo ajudar ele o suficiente. Levantou, olha o Beguinha, tentou defender ali o Ney não conseguindo. Ponto de Beguinha, ponto de Giovani. É o décimo quarto ponto, 14 e 10. Vira, vira, virou. Atletas lá de Goiás. Alô, Goiás, pela torcida. Está aqui o Amauri de peito. Nem levanta. Olha o Amauri. Pingou, tirou no bloqueio. Deixou os dois atletas no chão, cara. Absurdo o que faz o Amauri. Décimo primeiro ponto, cai para três. Vale o título. Arriscam tudo o Amauri, Ney. Eles que perderam o primeiro sete, é tudo ou nada. Vem Shark, ataque por aí. O Ney defendeu, voltou de primeira. Um lance de defesa e ataque do Ney. De primeira também vale. Alô, Ney primeirinha. A bola de primeira respira. Aí, ajeita ali. Dois pontos só, hein? Mesmo lesionado. Vai na raça, vai na força de vontade. A bola vai ficar muito espetada na rede. Conseguiu ajeita sensacional, Beguinha. Paralela. Nossa, Amauri, que defesa. Foi de unha. Amauri no Shark. A amizade marca a rede. Ele deu o Shark e já olhou para o árbitro, porque ele sentiu que ele colocou a perna na rede. Um pecado. Pode ver que a hora que no replay ele vai dar o Shark. Ele cai já olhando para o árbitro, para ver que o árbitro marcou e o árbitro acertou. Arbitragem marca a rede. Você acompanhando o futebol aqui no Bande Esportes. Vale o título. Levantou o Ney. Amauri, essa diferença vai cair para um, cara. Balança aqui a lacar e a diferença cai para um. O inacreditável está acontecendo. Acho que o placar está errado. Estava 14 a 12, acho que o Beguinha fez 15. Arbitragem, vamos ver ali o placar. Então cai para dois. 15 e 13 é o jogo, acho que deu algum problema no placar. Não deu algum problema. Agora sim, 15 e 13. Olha o Shark está caindo para fora. 15 e 14 é o jogo. Agora sim, cai para um. Agora sim. Cai para um, a diferença atualiza o placar. A galera aplaude, a galera vaciona. Recebição de peito. Levantamento, vem Shark Attack. Essa não volta mais. 16 e 14. 16 e 14. Obrigado pela atualização, Giba. É, o placar manual aqui, que está marcando 16 e 14 mesmo. Deu problema lá no... Problema no placar eletrônico, mas era 16 e 14 o jogo para o Beguinha e Giovani. 16 e 14. Pode ser o último vira. Pronto, arrumaram lá, agora está certo. Momentos finais. Beguinha saca. A Mauri entra de peito. O Ney levanta. Vem na garra. Vem na força. Manda no V, a Mauri. Sim. Emoção teremos até o final. Emoção teremos até o final do game. Muito importante esse saque agora do Ney. O Ney vai tentar colocar, provavelmente, o Beguinha e o Giovani lá no fundo, para evitar o Shark Attack. E com certeza eles vêm de Shark Attack agora. E a galera diz, eu acredito. Vamos ver. Vem sacando o Ney. Tem recepção do Giovani. Sensacional Giovani. Defendeu a Mauri de cabeça no chão. A Mauri. Nota 10 será nota 10 para você, Mauri. É nota 10 empata o jogo. Sensacional a história sendo escrita. E empataram, empataram o jogo 16 a 16. A Mauri Ney. A Mauri dando um show nesse momento da partida. Chamando a responsabilidade. E conseguiu esse empate que até nesse momento era improvável. E está aberto aí esse segundo set. É para ficar de pé 16 a 16. Que jogo é esse? O Ney saca. Bate na física. Chega do outro lado. Fazendo esse o Ney. O que está acontecendo? Alô, deuses do futebol, hein? Bate na rede. Tem que beijar a rede. Tem que tratá-la com carinho. A galera vai à loucura. É sete point. Vem o Ney. Dessa vez ele joga na rede. Vamos a dois. Arriscou tudo o Ney. Está com crédito nesse momento. 17 a 17. Vamos ver qual vai ser a atitude agora do Mauri. Vamos ver. Sacou no Ney. Adrenalina lá no alto. Vem Ney no Shark. Ataque. Bate na rede. Bate na rede. 18 a 17. Beguinho e Giovani voltam com o match point. Pode ser o ponto do título. Eu acho que tomaram uma decisão equivocada ali. E o Ney. O Mauri deixar o Ney recepcionar. Acho que o Ney no chão. Após o Chaco. Isso é foda. A galera vaciona. O Ney. Vamos. O que eu acho é que o ataque e não pode voltar. E fazendo aí. Tanto o Beguinho e o Giovani. Beguinho e o Giovani. Do que o Scambras aí. O primeiro ele arriscar de novo. O Chaco e o ataque prejudicou mais a contusão dele. E está aí. 18 a 17. Chamou. Falou o Chiba. Lembrando também que é praticamente a primeira competição nacional do ano. Então o pessoal está voltando. E devem estar aí também nessa pré-temporada. E agora vai começar. Vamos embora. É match point. Sacou no Mauri. O Ney levantou de cabeça. A Mauri. Ataque de fundo. Chegou o Beguinho. A Giovani pode acabar agora. Beguinho na parada. Ela pegou o Ney de cabeça. Tem defesa. A Mauri. Ney passa no fundo. Vem praticamente de graça. É a troca de bolas. Giovani Beguinha no Chaco. Acaba. Giovani Beguinha. A dupla formada em cima da...